As ações ajuizadas 1 de 92 e 1 de 2 mil repressam a concessão irregular de aumento do salário do prefeito e vice-prefeito dos vereadores. Depois da tramitação das ações vencidas por todas as etapas e recursos, até a decisão final, os valores foram repassados ao município de Curecatu. O Ministério Público, junto com a Câmara de Vereadores, propôs ao atual prefeito que os recursos recuperados sejam destinados prioritariamente para as áreas da educação e saúde, incluindo a aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de Curecatu.